O Brasil é um país de dimensões continentais, com um grande mercado consumidor de energia elétrica. A ANEEL trabalha para desenvolver o setor de forma sustentável e beneficiar milhões de brasileiros. Hoje, além das já tradicionais usinas hidrelétricas e termoelétricas, as fontes eólica e solar têm importância cada vez maior na nossa matriz elétrica. A principal forma de contratar energia elétrica e expandir a matriz é por meio dos leilões de geração. Os leilões de geração são divididos em seis modalidades principais, energia nova, existente, reserva e fontes alternativas, além dos leilões de ajuste e os estruturantes. Os leilões de energia nova são para garantir a expansão do sistema. Já os leilões de energia existente são para repor contratos que estão vencendo. Os leilões de energia de reserva promovem segurança no suprimento de energia elétrica ao Sistema Interligado Nacional. Os leilões de fontes alternativas atendem ao crescimento do mercado e aumentam a participação das fontes renováveis. O leilão de ajuste tem como finalidade adequar as contratações de energia das distribuidoras. Já o leilão estruturante refere-se à compra de energia de projetos estratégicos, assim indicados pelo Conselho Nacional de Política Energética e aprovados pela Presidência. O objetivo dos leilões de geração é contratar energia pelo menor preço, além de atrair investidores e conservar a produção existente. Os leilões são fundamentais para a expansão do setor elétrico brasileiro, além de contribuir para o crescimento da economia brasileira e para a geração de emprego e renda no país. O Ministério de Minas e Energia estabelece as diretrizes para o leilão. Já o PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos, é responsável pela coordenação dos esforços institucionais para o sucesso dos leilões. Então, a ANEEL faz uma consulta pública para apresentar a proposta de edital. A empresa de pesquisa energética fica responsável por efetuar a habilitação técnica dos projetos. Depois, a ANEEL publica o edital e, junto com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, recebe as inscrições, bem como o aporte de garantias e realiza a sessão pública do leilão. Em seguida, a ANEEL habilita os vencedores e homologa o leilão. Então, o Ministério de Minas e Energia outorga as concessões. E assim, as distribuidoras adquirem a energia e os empreendedores constroem e operam as usinas. Os prazos de suprimento variam de acordo com as usinas contratadas. Por meio dos leilões de geração, a ANEEL contribui para o desenvolvimento e a expansão do setor em benefício de todos os brasileiros. A ANEEL A ANEEL A ANEEL A ANEEL A ANEEL